E aí, galera? O Ceará finalizou basicamente os preparativos aqui, antes da viagem ao Rio de Janeiro, aqui em Carlos de Alencarpinto, para a partida contra a equipe do Tom Benz. Teve treino em campo, o técnico Guto Ferreira obviamente trabalhou com o seu grupo, a parte que a imprensa assistiu foi antes disso, mas vimos algumas partes técnicas, táticas no campo de jogo e o zagueiro David Ricardo concedeu a sua entrevista coletiva antes dessa partida. A pré-jogo, aquela que fala sobre esse confronto, mas é óbvio que o David Ricardo falou sobre algumas outras questões. Ele tocou, sim, no ponto de que o Ceará precisa de resultados, são apenas 14 rodadas pela frente nessa Série B. E falou da sua parceria com o Luiz Otávio. Ele lembrou que ano passado teve algumas partidas, mas essa sim é a maior sequência dele com o Luiz Otávio na zaga e ele utilizou a seguinte expressão, vejam aí as aspas para ele. Luiz Otávio é um pilar do grupo, disse o zagueiro David Ricardo, falando muito sobre essa parceria dele jogar ao lado do atleta experiente, capitão da equipe, realmente um dos pilares desse elenco alvinegro. Eu já joguei no ano passado os últimos jogos com o Luiz Otávio, é um grande jogador, uma referência para mim, que eu tento me espelhar bastante no dia a dia ali. Dentro do campo fica muito mais fácil ao lado dele, assim como o lado do Sidney, Thiago, Lacerda, mas o Luiz Otávio passa uma confiança muito grande para mim, ali eu me sinto seguro ali ao lado dele. A gente tenta o máximo ali, trabalhar forte no dia a dia para quando chegar no jogo as coisas acontecerem bem, acontecerem naturalmente. A gente vem até tomando menos pouco gol do que a gente vinha tomando no começo do brasileiro, mas a gente espera ir para esse jogo mais uma vez e sair de lá sem tomar gols, que fica muito mais fácil para a gente conquistar o nosso objetivo. O Luiz Otávio é um grande jogador, é o pilar do grupo, ele dia a dia vem motivando a gente, a gente ainda dá para conquistar ainda o acesso, a cabeça no lugar, sem muito estresse, sem baixar a guarda. O Luiz Otávio é um pilar disso tudo, que ainda mantém a gente ali ainda firme, com sempre bons pensamentos. Espero continuar ali até o final da temporada, fazendo grandes jogos ao lado dele, como a gente vem fazendo. E como eu falei, é um grande jogador, é uma referência para mim, dentro e fora de campo. Fico muito feliz em jogar ao lado dele. David aqui, tudo bom? Falando de David Ricardo, não dava para não perguntar sobre a questão da proposta que ele teve. O Gil Vicente tentou comprar parte dos seus direitos econômicos ao Ceará, mas o clube negou e o presidente João Paulo Silva deixou bem claro que David Ricardo era um jogador importante para essa temporada e também que não estaria nos planos do Ceará vender nenhum dos atletas que nesse momento são utilizados por Guto Ferreira nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O David está entre eles e o Ceará não cogitou em nenhum momento aceitar essa proposta. Mas é claro, isso chegou ao conhecimento do jogador. Mexe com a cabeça dele? Segundo o David Ricardo, não. Ele disse o seguinte, olha, minha cabeça nesse momento é jogar no Ceará. Ele também falou, sempre tive um sonho de jogar na Europa, mas ele disse que entende que nesse momento estar no Ceará é importante. Tem coisas que ficam nas entrelinhas. Ele não ia para o Benfica, ele não ia para o Porto, nem mesmo para o Sporting, que é uma terceira força do futebol português. Ele iria jogar numa equipe ali de nível médio, que às vezes alcança alguma Copa Europeia, mas ele não estaria no grande centro Europa, num grande time. E isso também faz com que talvez o atleta imagine que não é realmente o momento de ir. E o Ceará tem suas perspectivas. Ele é um atleta com contrato com o clube, os direitos federativos, além de metade dos econômicos, os direitos federativos são ligados ao Ceará. E quem tem, quem detém os direitos federativos, domina essa questão de definir a saída de um jogador. Então cabe ao Ceará, e o Ceará disse não, até porque precisa do atleta por aqui. Então tem essa questão feliz, a questão de que o David Ricardo mostrou que talvez realmente não fosse a hora de sair, de deixar o futebol brasileiro, de deixar o Ceará para jogar na Europa, para jogar em Portugal. Ele disse que é um sonho dele, talvez um dia, mas nesse momento não. Então, em relação à questão dos jogos, o David disse que houve um pacto de não perder mais. Foi uma das perguntas, e aí o giro de perguntas acabou voltando para mim, e eu quis entender dele como era esse pacto. Se esse pacto foi feito, assim, involuntariamente, ele entende pelo que conversou com seus colegas que a equipe não pode perder mais, ou se realmente houve uma reunião, e aí eles definiram. Vamos fazer um pacto aqui. Não vamos perder mais nessa Série B. Perguntei, e o David Ricardo responde assim. Cara, a gente sabe que é 14 jogos, 14 finais, 14 jogos que a gente não pode mais perder ponto. A gente tem que começar a ganhar, acho que até empatar, a gente tem que tentar evitar o máximo. Para quem pensa em subir, a gente está em décimo, faltava 14 jogos, o campeonato já está ali chegando no meio do segundo turno. O pacto que a gente fez, a gente se reúne bastante, nós jogadores, como eu falei, está todo mundo compromissado aqui, não tem ninguém de brincadeira, está todo mundo no mesmo objetivo, todo mundo se doando o máximo. O professor Guto vem passando as melhorias para o grupo, a gente vem pegando bem, vem tentando passar tudo ali para dentro do campo, acho que as coisas estão começando a encaixar ali, a gente está faltando ali acertar no último texto, como eu falei. Mas a gente teve que fazer esse pacto, a gente tem que fazer, a gente está unido, a gente está fechado, nosso grupo é bom para caramba, a gente já demonstrou isso aí no começo do ano. A gente não foi campeão à toa da Copa do Nordeste, mesmo desacreditado, e agora, mesmo desacreditado, a gente tende a dar a volta por cima. E, respondendo a sua pergunta, a gente se reúne bastante, a gente está bastante chateado com os resultados que não vêm acontecendo, a gente está se cobrando bastante ali no dia a dia, mas está todo mundo unido, está todo mundo no mesmo propósito. A gente tende agora a dar uma retomada, uma virada de jogo para a gente começar a ganhar, embalar as vitórias ali e encostar para, como eu falei, depois que entrar, não sair mais. É claro que coletiva, pré-jogo, ele teria que falar da partida contra o Tombense. Neste sábado, o Ceará enfrenta, em Muriel, o Tombense às 5 da tarde. Então, a gente me pergunta por que não em Tombos, né? A informação é que o estádio de Tombos não reúne condições. A CBF fez duas vistorias nos últimos tempos por lá. Eles até melhoraram, mas não ficaram em condição de abrigar jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Nas outras séries, o Tombense chegou a jogar no seu estádio. Eles estão até melhorando, tentando melhorar para o ano que vem. Esse ano, seguem jogando a cerca de 60 quilômetros, a cidade de Muriaé, que fica lá pertinho da cidade de Tombos. E o que falou o David Ricardo? Acredita que será um jogo difícil, principalmente porque o Tombense não vence há algum tempo ao jogar em casa. Também é um time que precisa de pontos. A situação é outra, né? Precisa de pontos para se manter na Série B do Brasileiro, enquanto o Ceará quer chegar à Série A do Brasileiro. São circunstâncias diferentes, mas os dois times precisam de vitória. E o Tombense ainda tem essa questão de jogar em casa. sobre gramado, estádio, as informações que a gente tem e que a gente já viu que não é o melhor gramado do mundo. Mas o Ceará joga no Castelão, que é um estádio espetacular em relação a toda a estrutura, menos o gramado. Então, não pode também reclamar tanto de gramado assim. Agora, o David Ricardo deixou clara uma questão. Ele disse, palavras dele, a gente não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. É uma realidade, é a necessidade do Ceará. Começou a rodada, hoje já são nove pontos, mas eu gosto de contar do começo da rodada. A rodada passada terminou, o Ceará com oito pontos de desvantagem para o G4. Então, ele precisa reduzir essa vantagem. Nesse início, já começou com pontuações ocorrendo e essa vantagem aumentando para nove pontos, do G4 para o Ceará. Então, vantagem do G4 para o Ceará, desvantagem do Ceará para buscar aquilo que ele almeja na temporada. Só vitória interessa. Essa é uma realidade. Até porque, na sequência, o Ceará atua dois jogos em casa. Criciúma e Londrina. Londrina, a partida que será no PV. Criciúma ainda no Castelão. O Ceará precisa vencer essas partidas, porque esse trio de vitórias, como aconteceu no primeiro turno da competição, pode levar os próprios atletas, os torcedores, comissão técnica, direção, até um pouco mais de tranquilidade. Realmente imaginar que, sim, que é possível chegar ainda entre os quatro melhores dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Outras informações a gente traz no Futebolês e você pode acompanhar pelas redes sociais todas as notícias desse Tombense e Ceará deste sábado, às cinco da tarde, em Moriaé.